Bom dia pessoal, me chamo o Rovê do canal Uber nas horas vagas, dois anos e cinco meses de aplicativos E o que tu acha que tá trabalhando no meio do bagulho assim, tudo tranquilo, tocando aplicativo? No meio da corrida, que nem aconteceu com o parceiro Fernando, o vulgo 117 aqui da volta 117 porque é o jeito que ele tá salvo no meu telefone, tá? No meio da corrida apareceu essa mensagem, ó Sua conta foi suspensa, imagina o cagaço, imagina o cagaço, né? Por que o cagaço? Porque a gente depende, muitos de nós dependemos bastante da conta E ele é um que depende, atualmente já tá trabalhando só com isso Tem outras, sabe fazer outras várias atividades, mas atualmente tá trabalhando só com os aplicativos, né? Ele disse que se apavorou na hora, não sabia nem o que fazia, mas tava no meio da corrida Pegou e clicou no ok, clicou no ok e apareceu aqui, ó Sua conta foi suspensa, um ou mais de seus documentos estão vencidos ou inválidos Envie novos documentos para voltar a aceitar suas citações o mais rápido possível Não tinha nada de errado com os documentos dele, estavam todos em dia O carro tá em dia, porque é o documento que a gente tem que atualizar todo ano Tá tudo certo, não tem problema nenhum Ele disse que deu ok de novo, seguiu a vida, seguiu o baile, seguiu trabalhando, tudo normal, né? Mais um detalhezinho aí que tá acontecendo com o aplicativo da Uber Que nos últimos tempos tem acontecido bastante bugzinho, bastante Eu sempre sou um que falo aqui, ó Bug é normal, né? Isso é... sei lá eu como é que fala Isso é sistema, essas porra toda aí Os caras mudam, atualizam, fazem um monte de coisa Então pode acontecer Mas ultimamente tem acontecido bastante detalhezinhos no aplicativo da Uber Mas graças a Deus o Fernando tá aí com a contativa, trabalhando normal, né? A gente sempre se assusta muito porque, cara, cada um sabe de si Sabe se fez alguma coisa de errado ou não pra isso acontecer Entendeu? É o que eu sempre digo A gente sabe o que causa a exclusão do aplicativo A gente já falou sobre isso em vários vídeos Mas quando tu faz tudo certinho e recebe um cagaço desse, é foda Entendeu? Eu ia ficar muito assustado Muito assustado mesmo Mas enfim, vamos ao assunto principal do vídeo, gente, tá? Recebi agora de manhã o projeto de lei PL, sei lá eu que porra, é o nome do negócio lá Do senador Alcir Guargaschi É um nome que é da puta aqui, sei lá eu PDT de Roraima, tá? Alcir Guarga Alcir Gurgakis, alguma coisa assim, tá? É um nome que eu não sei ler o sobrenome O que aconteceu com esse Alcir Guargaschi aí? Ele criou um projeto de lei O que ele quer com esse projeto de lei? Pegar e multar o aplicativo, né? Tá dizendo o aplicativo Ou agente motorista No caso, qual é a ideia dele, tá? Cancelamento Motorista cancelou a corrida 5% do valor do salário mínimo de multa Para o passageiro que teve a corrida cancelada Olha o tamanho do absurdo, tá? O motorista se atrasou Pegou trânsito, alguma coisa Mudou a rota, tal 1% de multa para o passageiro, né? Que o motorista se atrasou Olha o tamanho do absurdo Por que isso acontece, gente? Por que esse animal tem essa ideia? O que ocorreu? Com certeza Alguém da família dele E ele, eu sou uma pessoa poderosa Eu sou um senador Eu posso criar projetos Eu posso moncomunar lá com as pessoas E fazer as coisas serem aprovadas Né? Vamos acabar com essa putaria Então, já que atrasou meu parente Se atrasou por causa do Uber Que não foi buscar Não foi porque, de certo Tinha criança sem cadeirinha Não foi porque, quem sabe Estava num local perigoso Não foi porque, quem sabe Tinha mais gente do que permitido dentro do carro Quem sabe não foi porque estava cheio de bebida Ou cheio de malas para carregar E não cabia dentro do carro Né? Alguém deve ter se atrasado Entendeu? Se atrasado E o motorista cancelou E ele resolveu Vou usar o meu poder Para fazer alguma coisa Foi lá E está tentando criar esse projeto de lei Ridículo, idiota Seu Alcir Alcir Agora há pouco Tem a lista que entra no projeto Que isso visa melhorar a qualidade Para os usuários E dar mais segurança aos motoristas Mentira Mentira, tá? Isso é mais uma porcaria Para tentar ferrar com todo o sistema Com tudo que está funcionando Não estou dizendo que está funcionando bem Porque não está funcionando tão bem Não está funcionando bem Os valores estão injustos há muito tempo E tal, tal Mas isso com certeza é alguma retaliaçãozinha Que é fazer Para ferrar mais com o aplicativo A princípio, quem pagaria a multa O aplicativo A princípio, quem pagaria a multa O aplicativo A gente sabe que os aplicativos Não vão fazer isso, né? Vão repassar para o motorista Que é o culpado pelo cancelamento O que isso faz? Faz com que Obriguem nós, motoristas Mais uma vez A não cancelar corridas E não recusar corridas Entendeu? Isso está acontecendo Se atrasar Se cancelar Se mudar a rota Se trancar o trânsito Tudo no rabo do motorista E a gente que vai tomar mais uma vez, tá? Fora que Fora que Tem mais uma coisa, né? O que me parece? O motorista é obrigado a aceitar tudo Tem que aceitar tudo e fazer tudo E como ele vai aceitar tudo e fazer tudo Ele possivelmente Vai se ferrar Porque ele vai ser assaltado Ou vai morrer E daí por isso Tem a obrigação do aplicativo Pagar o seguro Para ele Seguro de vida Roubo, furto, assalto Tal, tal Ou seja Um monte de coisa que a gente sabe Que não dá certo, né gente? Isso aqui Não é assim que funciona Não é desse jeito que as coisas Vão andar para frente Um grande problema que a gente tem É justamente esses políticos Que acham que tem mais poder Do que eles realmente estão E eles ficam inventando essas modas Em vez de fazer alguma coisa De decente pela saúde Educação e segurança Principalmente isso Principalmente tem muito mais coisa Além disso Tem infraestrutura Tem estrada Tem um monte de coisa Entendeu? Tem emprego Dá um jeito de gerar mais emprego Tem muita coisa Mas eles ficam pensando sempre Nessas besteirinhas Nessas picuinhas Aqui na minha cidade Em Canoas, tá? Tem uma sinaleira Lá na Harmonia Tem gente que conhece aqui Uma sinaleira ridiculamente absurda Não tem porque ela tá ali Mas sabe o que aconteceu? Só a única coisa que eu consigo pensar É que por acaso Algum dia Alguém Pegou E passou por ali Alguém importante Fluente na cidade Passou por ali em horário de pico Seis horas da tarde Tava movimentado Tava trancado E pensou Aqui cabe uma sinaleira Vou usar minha influência Vou botar uma porcaria De uma sinaleira nesse lugar Foi lá e botou a sinaleira Que tranca tudo O trânsito o dia inteiro agora Sendo que antes só trancava Um pouquinho em horário de pico Mas é as bosta Que político tem poder Eu já disse um monte de vezes Político já passou da hora De ter gente mais nova lá E não Gente Filho de político Velho, antigo Entendeu? De político de 90 anos Que ainda tá trabalhando Não tem mais idade pra isso Não que não tenha capacidade Mas é que já mudou tudo Já tem outras tecnologias Já tá tudo diferente Gente, tá tudo diferente E quem não tá acompanhando isso Não tem como seguir Querendo mandar Nas coisas de forma antiga Por exemplo É do jeito que eu tô falando Tem que ser desse jeito Vai lá e cria um projeto de lei Absurdo igual esse daí Tá? Não tem que ter isso aí O motorista pode cancelar A hora que quiser O motorista pode recusar A hora que quiser O motorista não é pra se atrasar Quando vai buscar Mas a gente sabe que tem trânsito Que acontece alguma coisa Porque as vezes o caminhão Tá manobrando no meio da rua E tem que ficar parado Três minutos esperando uma carreira Manobrar E agora tu vai pagar uma multa De 1% de um salário mínimo Pra pessoa por causa disso Ou 5% por ter cancelado É isso aí, gente Gravem os nomes É o que eu sempre digo Gravem os nomes Alcir Gurgax Alcir Gurgax Gurgax PDT de Roraima Né? PDT de Roraima Gravem os nomes dos políticos Né? Assim como esse negócio Que foi criado agora O fundão eleitoral Né? Todo mundo que aprovou Todo mundo que vai usar esse dinheiro Que é da gente Né? Pra fazer campanha política Política Não merece o nosso voto Independente de partido Não tô falando nada Não tô falando de ideologia Não tô falando de porra De PT De Bolsonaro De merda nenhuma Tô falando isso, né? Quem gasta o nosso dinheiro Né? O nosso suado dinheiro Dos impostos à toa Pra tocar fora desse jeito Que nem é esse fundão aí Não merece o nosso voto Então vamos pensar um pouquinho nisso Né? O mínimo que a gente tem que votar É alguém que aparenta Respeitar o nosso dinheiro Aparenta Porque a gente pode ser enganado Como a gente tem sido enganado Há muitos e muitos anos E seguimos sendo enganados Tá? Um grande abraço pra todo mundo Gente Fiquem com Deus Deixem seus comentários Pessoal de Roraima Fala o que que tão achando Dessa pele Como é que tá O envolvimento aí Como é que tá Como é que tá O falatório aí No local aí Quem conhece essa Essa pessoa Quem tem mais informações Sobre esse senador Né? Deixe Passe pra nós aqui Por favor Um abraço pra todo mundo Fiquem com Deus Quem gostou do vídeo Dá o like Quem não gostou Dê o deslike Comente o que quiser Ative a bosta do sino E se inscreva no canal Não, se inscreva no canal Ative a bosta do sino Fui E aí E aí